Hoje eu vou falar sobre um filme chamado Mathias e Maxim, que é um filme dirigido por um diretor canadense muito jovem, que eu gosto muito. Ele já não é tão jovem quanto, obviamente, no começo da carreira, quando a gente ficava impressionado que, caramba, um cara de 23 anos fez um filme desse com essa maturidade artística. Ele já tá na casa dos 30 e poucos, mas enfim, ainda é um realizador jovem e que tem uma carreira já bastante extensa pra idade dele e com um reconhecimento internacional muito bacana, porque já foi exibido em Cannes, já ganhou o prêmio em Cannes e ele tem evoluído de uma maneira curiosa, né? Eu sei que é um diretor que muitos colegas meus não gostam, eu gosto muito, não tem nenhum filme do Dolan que eu não gosto, mas eu acho que duas coisas têm acontecido, uma pro bem e uma pro mal. No começo da carreira, eu sentia no Javier Dolan um tesão, uma energia e uma vontade. Parecia que ele não sabia ao certo quantos filmes ele conseguiria fazer, então tinha essa vontade de usar tudo que ele sabia, de fazer todas as experimentações possíveis no mesmo filme e isso gerava, por mais que normalmente essa descrição que eu acabei de fazer seja uma combinação que não dá muito certo, no caso do Dolan, dava porque o filme ganhava uma força, ganhava uma potência que era realmente muito impactante. O que tem acontecido é que ele tem sossegado um pouco, a impressão que dá é que, beleza, eu já sou um cineasta que vou fazer quantos filmes eu quiser na minha vida, agora eu posso fazer filmes que tenham uma linguagem, que obedeça muito mais as necessidades da história do que necessariamente eu seja obrigado a colocar tudo que eu sei, ou tudo que eu aprendi, ou tudo que eu tenho necessidade de comunicar pra fazer o meu nome e pra aproveitar as oportunidades que eu tô tendo. Isso gera filmes que são um pouco menos potentes, o Matias e Maxime, por exemplo, ele é um filme um pouco mais tradicional, talvez seja o filme mais tradicional, mais convencional, digamos assim, do Dolan. Ele conta uma história de amor, obviamente, né, entre dois homens, o Dolan, ele não é apenas um diretor gay, mas ele é um diretor gay ativista, e tem uma diferença, por exemplo, entre o Dolan e o Almodóvar, né, porque o Almodóvar sempre foi um diretor gay ativista, porém, um diretor que valorizava muito as mulheres, né, o Almodóvar construiu a carreira inteira com protagonistas e personagens femininas muito fortes, muito complexas, muito incríveis, né, E o Dolan, ele já tem uma pegada um pouco diferente, inclusive, na maneira de lidar com as mulheres, eu acho que ele acaba sendo um pouco injusto, e eu não gosto muito do jeito que ele trata as personagens femininas. Por exemplo, nesse filme aqui, ele tem um casal, né, que é o casal de amigos, eles são dois amigos de infância, amigos de adolescência, estudaram juntos, cada um tá num momento diferente da vida, tem um que tá num relacionamento heterossexual, talvez ele seja bissexual, a gente não sabe ao certo, a gente não sabe nem se ele tem conhecimento da própria sexualidade pra se colocar em alguma dessas caixinhas, esse cara é vivido por um ator chamado Gabriel Dalmeida Freitas, e o par romântico dele no filme, que é vivido pelo próprio Dolan, é um rapaz que tá prestes a viajar pra Austrália, e eles têm um grupo de amigos em comum, e tem aquela despedida, eles tão na fase de se despedir do cara, e de fazer festa, se encontrar com todo mundo, e é nesse processo que tem até uma cena ali de um filme caseiro, que uma das amigas deles tá fazendo, e eles têm que se beijar pra aquele filme, um topa fazer, que é o personagem do Dolan, o outro perde uma aposta e tem que beijar também, e aí esses acontecimentos, né, a possível saudade que ele já começa a sentir do amigo, e agora interesse sexual, o bar romântico também, o beijo, vários fatores começam a fazer com que ele fique tocado, e comece a suspeitar de que tem sentimentos pelo amigo que não são só de amizade, mas todos os personagens femininos, ou as personagens femininas do filme, são patéticas, essa é a palavra, e parece que o Dolan tem prazer em mostrar o quão patéticas elas são, tem prazer em humilhá-las até, né, então por exemplo, a menina que é a diretora de cinema, ela já começa, né, dando instruções pros dois, falando, ah, porque o filme é expressionista, mas é também impressionista, e aí eles ficam, nossa, mas isso é possível, como se ela estivesse falando a coisa mais absurda do mundo, isso não é a coisa mais absurda do mundo, tem vários filmes ali dos anos 20 e 30, que tem um pé no impressionismo e um pé no expressionismo, como a queda da casa da Usher, por exemplo, ou o próprio limite do Mário Peixoto aqui no Brasil, mas independente disso, né, no filme, para o filme, a situação é, todo mundo se olhando, todo mundo comentando, nossa, que mina burra, ela não faz ideia do que ela tá fazendo, e ela é uma personagem estúpida o tempo todo, né, já as mulheres mais velhas da família dela, que não fica muito claro que relação tem com ela, mas talvez sejam mãe, tia, que são um grupo de senhoras ali, que vão assistir ao filme dela ali, né, que ela exibe o filme pra elas, que são mulheres que ficam rindo de uma forma irritante, e de novo, o Dolan enfatiza isso, parece que ele tá dizendo, nossa, olha como a risada delas é ridícula, olha que mulheres chatas, olha que mulheres fúteis, olha que mulheres insuportáveis, então tem algumas diferenças entre a maturidade de um Almodóvar, mesmo no início da carreira, porque não é desculpa falar que ele tem 30 e poucos anos, 30 e poucos anos já é um adulto, por mais que seja um adulto jovem, e eu quero acreditar nisso, mas é um adulto, então tem essa diferença, né, o Almodóvar sempre foi um cineasta mais maduro, e que na minha impressão, tem um apreço, tem um carinho muito maior pelos seus personagens, que o Dolan, que tem obviamente um carinho imenso, e às vezes até uma autopiedade, né, isso é a impressão que me dá, que ele tem pena dos personagens que são vividos por ele mesmo, que são alter ego dele, e tem, claro, né, um interesse, e um tesão pelos personagens que se relacionam com o personagem dele, mas que tem, de certa forma, um desprezo meio adolescente pelos personagens secundários, principalmente as mulheres. O Dolan, quem já assistiu os filmes dele sabe, ele é um cara que sabe muito bem usar música, ele sabe muito bem fazer montagens de câmera lenta, câmera acelerada, montagens que são quase que clipes musicais no meio do filme, né, pra ou acelerar a trama, ou então pra gerar um sentimento mesmo, né, ele quer gerar uma melancolia, ele quer gerar um envolvimento emocional com o espectador, e ele consegue, ele faz isso muito bem. Com a câmera, com a montagem, ele é um diretor espetacular. Eu falei de câmera, e ele também consegue criar sequências longas das interações entre os amigos, né, uma festa, um jantar, um almoço, ou os amigos ouvindo música no carro, né, enquanto estão indo pra o lugar que vai ser a festa, ele consegue criar uma mise-en-scène, né, ou seja, uma dinâmica entre os atores em cena, entre os personagens, como eles se movem, como eles se relacionam uns com os outros, que é muito natural, que é muito realista, naturalista, minimalista, e esses são também atributos que o Dolan tem desenvolvido ao longo da carreira. No começo da carreira dele, com filmes, por exemplo, como Amores Imaginários, Lawrence Anyways, Mummy, eram filmes que pareciam muito mais posados, pareciam muito mais estilizados, por mais que Eu Matei Minha Mãe, que é o filme de estreia dele, seja um filme mais realista, mais cru, e o Mummy tem a boa parte dele também nessa pegada mais crua, eu acho que o Dolan tem se aproximado mais desse minimalismo nessa segunda fase da carreira, e que, como eu falei, é interessante, mas também é mais lugar comum, né, a impressão que me dá é que as características que tornavam o cinema do Javier Dolan único, ou seja, as características que você batia o olho e falava isso aqui é do Dolan, pro bem e pro mal, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, e eu particularmente gosto bastante, né, aquela coisa mais espalhafatosa, aquela coisa mais alegórica até, como no Lawrence and Ways, por exemplo, né, pra, sei lá, mostrar que o personagem tá muito tumultuado, chorando, rasgado por dentro, tem a cena em que ele é banhado por uma cascata de água que cai na cabeça, que é metafórica, que não é literal, o diretor tem abandonado esse tipo de alegoria, partido por uma estética mais minimalista, naturalista, que, como eu falei, é mais mainstream, principalmente, pro cinema europeu e de festivais, mas, o arco dos personagens, principalmente, do rapaz vivido pelo Gabriel Dalmeida Freitas, é muito convincente, tem momentos, né, em que eles estão em festas, por exemplo, ele não usa narração em off, pra gente entender o que tá passando na cabeça do personagem, mas só o fato de ele tá ali, né, às vezes ele meio que se desliga, você vê ele roendo unha ali no canto, tal, todo mundo meio que num time-lapse, né, rindo, comendo, se divertindo, brincando um com o outro ao redor, e ele tá ali meio que num canto introspectivo, vivendo, experimentando um momento de ansiedade, que é muito evidente, pela direção do Dolan, pela atuação dos atores, então, é um arco dramático, é uma construção de relacionamento e de romance, é muito eficiente, então, é um filme bacana, é um filme que eu recomendo, e que tá disponível na minha plataforma de streaming favorita aqui no Brasil, disponível no Brasil, que é o MUBI, então, eu super recomendo que vocês vão lá assistir e venham aqui me dizer depois o que acharam do filme, concordam, conhecem a filmografia do Javier Dolan, já viram outros filmes, gostam, não gostam, comenta aqui embaixo, não se esquece também de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, clicar no sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo, porque todos esses elementos, todas essas atitudes, esses engajamentos, me ajudam a crescer o canal e também, principalmente, a fazer com que esse vídeo chegue a mais gente através do algoritmo do YouTube, valeu, e eu vou ficando por aqui, e é isso, tchau.